Fala galerinha, blusa, aqui é o Marcelo e hoje vocês me acompanham em mais um vídeo de Sniper 24. Então pessoal, é o seguinte, vocês podem observar que nessa missão eu já cumpri a missão de destruir as armas, que foi aqui nessa região e tem a do tanque, que o tanque foi destruído, eu demonstrei para vocês, vou mostrar novamente através de minas que eu coloquei lá, ele só não está reconhecendo que foi destruído porque eu não visualizei o tanque antes, tá ok? Então eu vou estar me encaminhando agora para fazer-se localizar, que é localizar os carregamentos que estão naquele armazéns ali. No entanto galerinha, eu quero me livrar desses soldados que estão aí, vocês viram? E já vejo que tem uma fonte de interrogação ali atrás, é um soldado que está ali, é aqueles Jagers, tem forma de eliminar eu com o cara, tem sim, tá? Eita, que aqui não foi um super pulo não, o cara está parecendo um super herói, deixa eu ver, deixa eu ver, vou dar um jeito de matar esse cara, bora, bora, bora. Pô, droga, tinha que ter a última bala, né? Ó, daqui eu estou vendo o cara, e vou atirar nele aqui, ó. Bora, coloca a cabeça, aí, aí, foi. Vocês viram que tinha um soldado lá atrás, e eu consegui me livrar dele. Só que vocês estão observando, existem mais soldados ali, ó. Bora, mais um. Isso, livrei de mais um. Tem que ficar atento, galera, porque os caras, às vezes, chegam aqui de, assim, na surpresa. Mais outro, ó, e o outro ali dentro, ó. Mais um atravessando a janela, quebrou a janela. Bem, aqui, ó, galera, eu eliminei esses caras, tá? Onde está o outro aqui, hein? E que eu perdi do outro? Ah, está ali, né? O que que eu vou fazer, galerinha? Eu vou atrás desses caras. Como eu mencionei para vocês, ó, o tanque está destruído, ó. Essa aqui é uma das rodas das engrenagens. Esta engrenagem aqui. Cadê o tanque? Nossa, fiquei doido aqui. É essa engrenagem aí, ó. Que tem essa esteira aqui de lagarta. Pessoal, eu sempre conheci como lagarta. Esteira, sei lá, alguma coisa assim. E ela serve para movimentar o tanque. O tanque. Como é metal, galera? Uai, tinha uma mãozinha aqui. Eu juro que tinha uma mãozinha aqui. Apareceu uma mãozinha do nada aqui. Ah, toma banho para esse negócio. Bem, galera. Voltando a falar. Essa... Essa esteira, ela é de metal. Por isso, Ela faz esse barulho quando movimenta o tanque, tá ok? É algo normal. E tem que ser de metal, tá ok? Não pode ser de outra coisa não, viu, galerinha. Eu estou me encaminhando agora para essa região. Aqui eu... Não estou completamente seguro, tá? Porque tem mais soldados ali para frente. E pode ser perigoso. Eu vim aqui apenas para ver se tinha algum... Não. Ele não tem nenhuma munição, nada. Vou entrar aqui, que aqui de longe eu vi que tinha um equipamento, ó. Esse tem. É, mas não tem nada, ó. Tinha alguma coisa, mas... Não servia. Então, vamos continuar, tá ok? Vou nesse corpinho aqui, que já mostrou a mãozinha. Vamos lá tentar... Pegar o que é possível. Eu daqui, eu já vi um soldado vindo, ó. E vamos ver... Eu estou sem munição... Silenciada. Aí fica difícil, ó. Já vi outro soldado, outro... Eita, quase que eu não pego o cara. Olha lá o cara. Ele está andando ali por cima. Tem mais, tá? Deixa eu... E essa carga... Porque eu vendo essa carga... Eu sei que tem mais soldados por aqui, gente. Ó, daqui... Daqui de fora... Eu estou vendo que tem uma outra carga ali dentro, ó. Eu posso, de repente, de longe... Disparar naquela carga ali dentro. Essas... Essas casas aí... Tudo... Não tem nada, tá? Ok, galerinha? Eu já conheço, então... É muito difícil. Eu vou atirar do mesmo jeito aqui... Pra assustar todo mundo ali dentro, ó. Que que é isso? Bagunça que foi feita aqui, viu? Aí tem um cara lá em cima, ó. Vamos matar aquele cara... Tratar de eliminar ele logo. Porque ali em cima eu sei que tem munição, fuzil silenciado, tá? É... Acaba que quando um alerta, todos os outros entram em alerta também. Ok, galerinha? Ó, aqui já dá pra observar... Pra que que eu joguei... Essa armadilha? Isso não é nem armadilha, isso é uma dinamite. Deixa eu ver... Olha lá, um soldado. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Olha ele ali. E... Eu não consigo mais nenhum outro. O que eu posso tá fazendo, galerinha? Vocês já estão observando, ó. Eu vi outro soldado caminhando pra lá, ó. Olha lá ele ali, ó. Cabecinha igual... Igual uma ave se escondendo no... Deixa eu ver se jogando a pedra novamente... Eu consigo fazer com que o soldado se mova. Ao se mover... Pode ser que... Eles vão ali pra baixo... Descarregamento. Eu tenho um pouco a bala, mas... Ó, escutaram... Vamos ver... Ó... Escutaram... Vamos ver... Torcer pra que eles... Se encaminhem pra lá, tá galerinha? Por enquanto só tem um indo, ó. Ó, ele parou. Não tô nem aí, eu vou atirar mesmo. Matei o cara, vou marcar o corpo dele. Será que daqui eu consigo acertar a cabeça desse cara? Não. Ele se moveu. Deixa eu ver se eu consigo caminhar, tá bem? É a melhor forma que eu encontrei, tá galerinha? Eu tenho que tomar cuidado pra não deixar soldados virem atrás de mim. Não, não era pra você me ver não, seu... É, agora já era, galera. Sai vazado, sai vazado, Marcelo. Onde aqui é que eles não vão me desmascarar, tá galerinha? Onde aqui é que eles não vão me desmascarar, tá galerinha? Já vou deixar uma mina aqui. Ó, o cara tá jogando granada. Falei que ele jogou granada. Acabou de destruir o caminhão. Eles são tão inteligentes que eles destroem o próprio equipamento deles, tá galerinha? Aqui a coisa já era, então vamos tratar de eliminar esses caras logo. Cadê? Eu podia ter uma... Um daqueles de... Explosivos. Não tem, então eu vou, ó. E lá vem os caras. Sai vazado, Marcelo. O cara passando no meio do armazém e se escondendo. Vou jogar mais uma mina aqui, galera. E aí, ó. Eu fico bem... Opa! Explodiu já uma mina. Então isso quer dizer... Um dos caras já morreu. E esse aqui vai morrer também. Opa, peraí. Aqui tem alguma... Algum gerador? Não. Não. Não tem gerador, galerinha. Aí não tem jeito. E soldados à torta e direita ali, ó. Nossa, eu queria... Na boa, acerta a cabeça. Já era, filhão. Morreu. Na pistola. Será que eu já fui descoberto mesmo? Atravessa a parede. Já era. Mais um. Vamos vazar pra lá, né, galera? Eu não ligo pra deixar essas minas aí. Se aparecer algum cara aqui... Eu sei que... Vai me ajudar da seguinte forma. Explodindo ele mesmo. Mais nada aqui. Ó. Um. interessante, galera. Já era me livrar desses Jäger logo, tá? O que que é Jäger, galera? É como se fosse um fuzileiro. Vamos dizer assim. Existe um soldado do exército, né? Exército brasileiro. Exército americano. Aí existe um fuzileiro, né? E o fuzileiro é... É o... Marine. Americano. Aportuguesado. Vamos dizer assim. E aí agora eu vou me deslocar... Ali pra cima. Já que... Eu consegui me livrar... De muitos soldados aqui. É óbvio que os caras vão me escutar aqui, galera. O que que eu vou fazer? Caso apareça algum... Eu coloco essa mina de tempo. E... Vai ter jeitão. Ele não vai mais pra lá, não. Então deixa eu esticar pra cá, assim. Essa mina, galerinha. Esse fio, ele tem um retardo. Então, por exemplo. Ele faz com que... Eu... Elimine... Dois ou três caras ao mesmo tempo. Tá? Não apenas um. Mas mais... Outros caras. Tem que conseguir dez milição de fuzil silenciado. Já ajuda. Isso não quer dizer nada, tá? O ideal é que passassem os caras embaixo, né? Mas não vai passar, né? Pra variar. Então deixa eu marcar já os soldados, ó. Eu sei que um eu não preciso marcar. Esse aqui. Droga. Esse. Esse. Aquele eu não preciso porque... Ele tem algum arquivo que fez encontrar ele. Aqui deve ter mais, ó. Mais um. Ali embaixo tem mais? Não. Aqui nenhum. Olha, outro cara, outro soldado. Apareceu mais um. Isso é bom pra mim, tá, galerinha? Porque aí assim eu vou encontrando um soldado, ó. Achei outro Jager. Dá vontade até de usar uma granada com adesivo. Vou usar. Vamos ver se acerta aquele cara lá, ó. O que que é a granada com adesivo? É uma granada, galera. Eu jogo, ela cola no corpo do cara. Olha lá. É o tipo de jogada mais incrível, galerinha, ó. Ó o outro, o outro. Tem os seus perigos também, viu, galerinha? Eu errei. E ela grudou. Deixa eu ver, ó. Esse cara arremessa uma granada que é uma beleza. Olha lá. Quando dá vermelho é porque tá em cima do cara, ó. Uou! Uou! Mais um. É, filhão, é você mesmo. Já era. Não tem mais jeito, rapaz. Vou jogar uma pedra, viu, galerinha? Vamos ver se a galera vai ali, ó. Eles não vão vir. Pelo simples motivo que eu disparei demais granadas aqui, viu, galerinha? E aí eles ficam precavidos. Interessante que o cara aqui, ó. Ah, não! Se mexe, não! Isso é injusto! Opa! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não é pra você descer, não, mano. Já que você me viu, né? Tratar de eliminar ele logo. O que é isso? O que é isso? Ué! Ah, tá! Ih, acabaram as minhas granadas. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Se tem alguma granada. Munição pra pistola. A granada que é bonada, né? Fala sério, velho. Bem simples. Ah, já estou com a pedra. Vamos ver se os caras vão se mexer. Nada. Eu não queria usar mas munição de fuzil, galerinha. Mas, ó, tem três ali, ó. Eu devia usar uma explosão, velho. Deixa eu ver se os dois vão. E vou mirar com a pistola. Lá naquele combustível ali, ó. E ali eu posso explodir, ó. Bora, se mexe, galera. E eles não vão. Que maravilha. Bora, fi. Anda lá. Não faz demorar, não, hein? Não, vou tratar de andar logo. Não, vou tratar de andar logo. Tive que gastar a bala, né, galera? Ficando sem munição. Oh. Beleza. Beleza. Agora, onde está esses dois caras? Ih, agora buzinou. Opa. Para assustar os caras logo. Bora. Bora. Bora, câmera lenta. Mais um. Uou. Tiro. Ó, eu sei que tem alguém aqui embaixo, velho. Não, não faz não, Marcelo. Tem um cara aqui embaixo, ó. E não tem jeito. Tem que dar um jeito de matar esse cara. Tu joga essa pedra nessa porta? Ó, ele está atrás da porta. Vocês viram? Melhor encontrar munição. Fora, vem para fora, filhão. Ali eu já posso ficar tranquilo, tá, galerinha? Ah, eu vou disparar naquele troço e derrubar tudo, ó. Para ver se vem alguém. Quebrar a lâmpada. Vamos descer. Já que o cara não vem, vamos lá, né? Olha a cabecinha dele ali, ó. Eu tenho que tomar cuidado com minhas costas, viu? Ó, o cara saiu. E eu vou dar a facada nele. Uou. Falei que eu ia dar a facada nesse cara. Vem, galerinha, eu não vou revistar os corpos, tá? Eu vou só completar a missão. E pegar isso. Missão concluída, tá ok, galerinha? Então, vocês observaram. Então, a próxima missão vai estar me encaminhando para o outro lado. E vou estar também fazendo a revista nos corpos, tá ok? Para aquele que não é inscrito no canal, que está vindo pela primeira vez. Inscreva-se no canal. Clique no sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Deixa seu like aí. Deixa seu joinha. Clica nessa mãozinha aí, ó. Igual a mãozinha essa mãozinha está apertando aí do cara, ó. Faz a mesma coisa, dá um cliquezinho aí nessa mãozinha. Ajuda o canal, tá ok, galerinha? Compartilha o vídeo com seus amigos para demonstrar os jogos e tudo. E deixe seus comentários, tá? Que é importante para nós, tá ok? Ao final, vou deixar os vídeos, vídeos recomendados e o último vídeo de Sniper Elite 4. Tá ok, galerinha? Vou indo nessa. Falou! E aí E aí Amém.